Bom galera, vamos conversar agora um pouco sobre uma questão que eu acho que é meio que interdisciplinar entre a química e a biologia, muito mais química que biologia, mas como falou um pouco de respiração, plantas e etc, então pode ser que haja uma interferência. Vamos olhar, eu sempre estou pedindo para vocês comentarem se a questão foi fácil, médio ou difícil e qual foi a sua dúvida, para que eu possa preparar novos vídeos que te ajudem a evoluir e que a gente possa crescer juntos, porque esse é o objetivo, levar a educação de qualidade e acessível para o Brasil. Então, bora, se não está inscrito se inscreve, coloca o seu like se for o caso, mas sobretudo vamos resolver junto que hoje vai ser um ótimo dia para você aprender química. Bora! Olha o que é que ele colocou nessa questão 111, caderno amarelo, segundo dia, né, dessa aplicação que a gente teve da primeira aplicação do Enem. Mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final do ano são muito comuns no Brasil. Deixa eu diminuir só um pouco aqui, pronto, que aí a gente enxerga tudo com muita mais facilidade. Tá feito. Ele diz que após a queima grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar, partículas suspensas no ar, normalmente sólidos, particulados, finamente divididos, suspensos. Gente, isso é um coloide e esse coloide aqui é do tipo aerosol. Então é quando eu tenho aquela partícula suspensa que eu percebo principalmente o efeito Tyndall. O efeito Tyndall é quando a luz bate e você nota que ali tem aquela poeira, né, a gente vê com pólen, a gente vê com fumaça, a gente vê quando bate num sofá sujo e aquela poeira sobe, tá passando um raio de sol e você vê por onde tá passando. Então quando bate a luz, como os coloides tem partículas suficientemente grandes pra refletir a luz, eu enxergo ali por onde a luz tá passando e esse efeito bacana dos coloides chama-se efeito Tyndall. Mas vamos lá. Ele diz que entre os resíduos encontram-se compostos de sódio, ele não diz que é o sódio, são compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases, como dióxidos de nitrogênio e enxofre, que seriam NO2 e SO2. Esses espetáculos promovem riscos ambientais, por quê? Letra A. As substâncias resultantes da queima dos fogos são inflamáveis. Gente, normalmente a gente considera que uma substância inflamável é aquela que sofre uma combustão com muita facilidade. Aqui eu nem sei exatamente quem são as substâncias. Eu tô percebendo que tem sódio, potássio, bário, cálcio, mas eu não sei exatamente quem. E além do mais, suponha que seja um cloreto de sódio, um sal de cozinha. Não sei. Aquela substância ali não é inflamável. Os sais em geral não são inflamáveis, né? Agora tem alguns aqui que podem ser explosivos, como o perclorato, mas nada me garante que as substâncias, no plural, ó, as substâncias são inflamáveis. Então esse item aqui tá muito amplo, tá fora. Item B. Os resíduos produzidos na queima dos fogos ainda são explosivos. Cara, se vocês olharem pra cá, eu poderia até pensar que sim, mas isso não é um risco, vamos dizer, ambiental. Risco ambiental é quando causa algum fenômeno que vá dar um problema ali pra aquele ecossistema. Se ainda for, de repente, tiver algum produto que é explosivo, pode ter uma combustão e talvez libere ali um gás que seja poluente. Então como ele disse, ele limitou as riscos ambientais, aqui ó, eu posso dizer que não é o caso. Não é verdade? Letra C. O sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima. De jeito nenhum. Aqui eu tenho substâncias péssimas, tipo chumbo. Chumbo é um dos três metais pesados mais tóxicos que nós temos. Chumbo, cadmio e mercúrio. Então compostos que apresentem chumbo, cadmio ou mercúrio são bem piores, tá? Do que apresentem sódio e potássio. Sódio e potássio, inclusive, são comuns e muitas vezes nem são tóxicos, né? Como é o próprio cloreto de sódio ou então, de repente, o nitrato de potássio que é utilizado na pólvora, mas que não é uma substância propriamente dito tóxica. Muito bem. Além do mais aqui, ó, ele diz que eu produzi óxidos de nitrogênio e óxido de enxofre. Gente, óxidos de nitrogênio e óxido de enxofre são a cara da chuva ácida. E a chuva ácida é um dos problemas ambientais que mais o é nem a borda. Então quando a gente vê esse tipo de óxido e fala problema ambiental, a gente já é meio que levado a pensar um pouco em chuva ácida. Mas vamos lá, vamos continuar. Os produtos da queima contém metais pesados. Ele não falou só metais pesados. Ele falou que contém metais pesados. E é verdade. Chumbo, cromo, tudo isso aqui é metal pesado. E gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica. Óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre vão acabar resultando em ácido nítrico e ácido sulfúrico. Então são substâncias aí, no caso, são compostos que com certeza são responsáveis pela chuva ácida, que é um fenômeno, vamos dizer, é uma poluição ambiental grave que foi gerada por isso daqui. Além do que eu tô jogando metais pesados na atmosfera. A gente sabe que os metais pesados, eles são muitas vezes bioacumulativos, né? E, obviamente, se eles são bioacumulativos, eles são de difícil excreção. Uma vez que você ingere, inala, você tá lascado muitas vezes pra sempre, infelizmente, tá? Então, com certeza, a letra B, ela tá bem correta, porque ela falou de riscos ambientais graves, inerentes a esse processo. A letra E, o material particulado gerado se deposita na superfície das folhas, impedindo o processo de respiração celular. Você podia até se perguntar, pô, Michel, mas como é que eu ia saber? Gente, ele deixou claro no enunciado, o material particulado permanece suspenso no ar. Se o material particulado permanece suspenso no ar, ele não vai se depositar nas folhas. Então, falso isso daí, né? Não tem esse depósito. E também, a gente não tem como garantir que ele ia impedir essa troca, essa respiração celular. Além do que, se a gente for pensar em respiração celular, em nível, vamos dizer, dentro da célula, a gente não depende diretamente da troca externa. Mas não vamos entrar nem nesse assunto, porque não vale a pena. O importante era matar essa história aqui, ó. O material particulado se deposita, tá no enunciado que ele permanece suspenso no ar. Essa é uma questão que eu acho que ela é legal. Ela transita bem numa das habilidades e competência de Enem, que é falar sobre problemas ambientais. E eu acho que sempre isso daí é válido pra gente estar atento que um simples fogo de artifício, de repente, ele pode trazer coisas que a gente não espera. De boa essa? Comenta aí o que é que você achou. Sempre no bate-papo pra que eu possa... Pra que eu possa não, mas pra que eu possa produzir novos vídeos que te ajudem a evoluir e que a gente faça um Enem maravilhoso ou uma prova de vestibular, seja qual for, maravilhosa, pra que a gente continue em busca do nosso sonho e que a gente alcance juntos. todos.